O técnico Dunga fez questão de elogiar a seleção do Chile na coletiva. O Chile vem crescendo com o Bielsa, desde que ele chegou no Chile, vem melhorando, vem sendo uma equipe competitiva, uma equipe que luta até o final, sabe tirar o melhor dos seus jogadores, então é um adversário sempre difícil, mas o que aconteceu por trás não importa muito. A gente conhece bem o Chile, eles também, é uma motivação a mais, mas eu acho que é um ponto positivo, a gente tem quatro equipes sul-americanas que passaram para essa parte do campeonato, agora o Uruguai já conseguiu a sua classificação, isso demonstra que o futebol sul-americano é bastante competitivo. Se o Brasil passar pelo Chile, pega nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul, o vencedor de Holanda e Eslováquia.